É o som dos teclados, a emoção do forro Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Quando é de madrugada, eu vejo no meu quintal Vejo uma longa estrada, que pena, ela não é real Quando é de madrugada, eu vejo no meu quintal Vejo uma longa estrada, que pena, ela não é real Nordeste, eu sou pinhão, da história sou vilão Na arena eu sou agar e a força da paixão No curral eu penso nela, e sinto o cheirinho dela No cavalo branco eu monto e corro, corro pra ela No curral eu penso nela, e sinto o cheirinho dela Simbó! No cavalo branco eu penso nela, e sinto o cheirinho dela Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Demais! Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Quando é de madrugada, eu vejo no meu quintal Vejo uma longa estrada, que pena, ela não é real Agora! Nordestina eu sou pião, na história sou vilão Na arena eu sou agar e a força da paixão E no curral eu penso nela, e sinto o cheirinho dela No cavalo branco eu monto e corro, corro pra ela Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Sou vaqueiro do sertão, sou vaqueiro apoiador Sou vaqueiro do sertão, cabra macho-se senhor Quero aproveitar e mandar um abraço especial pra galera Lá em São Paulo, na gravadora CD Santos É o som dos reclados, a emoção do forró Sou feliz com você Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei, te traindo Me perdoa, meu amor Terminou Não dá mais, chega de sofrer Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei, te traindo Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Terminou Não dá mais, chega de sofrer Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou O que eu posso dizer Se você voltar Vou te fazer feliz Te dar o meu amor Simbora Simbora E quem não está melhor, vou dar um CDD aos seus reclados Tá bom? É isso aí Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Não sou feliz mais, queria dizer Que me fez sofrer, você me machucou Não sou feliz mais, não posso ficar Sofrendo porque o sonho acabou Eu não sei nem ouao Só pratico